Não queremos ser atendido para ficar sendo enrolado não, nós estamos em greve, não nos vamos ignorar e nos respeitem quando estivermos em atividades e atos como o que fizemos, que não há nenhuma orientação nem de vandalismo, nem de violência, nem de interpretação de nada. Os companheiros que estão aqui dentro, nenhum deles é vandal. Respeite esses companheiros, nós exigimos que esses companheiros não tenham nenhum tipo, sofram nenhum tipo de agressão por estarem aí.